Essa aqui é uma lebre Mamãe, eu não gosto de baluro pra dormir Mamãe, mas eu gosto de fazer baluro pra senhora Não dormir, mamãe Só foi um pouquinho, mamãe Que eu tava com as energias assim, tudo carregado É, a bateria Ai A bateria tava carregada, mamãe Tava carregada Tava, mamãe Petiteco, você não gostou